E aí galera, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E galera, o seguinte, nesse vídeo aqui, vamos falar de novo a respeito da Microsoft, né, de um jogo exclusivo dela, assim, né, tipo, sai pra Xbox e tal, né, e... feito pela Remed, né, não estamos falando do Project 7, né, que é o próximo grande jogo, assim, da Remed, que vai ser demonstrado oficialmente agora na E3 desse ano, será um jogo AAA boladão, feito aí, multiplataforma, né, que sai tanto pra PS4, Xbox One, etc, né. E saiu um rumor agora aí de que, assim, não é confirmado ainda, mas que a Remed, juntamente com a Microsoft, estaria produzindo já o Quantum Break 2. Vamos falar a respeito disso, certo? Vou passar minha opinião, gostaria de ouvir também a opinião de vocês aqui no campo dos comentários. Se vocês curtirem o vídeo, puderem deixar um like aí, agradeço demais, também passo o vídeo pros seus amigos pra eles também ficarem sabendo aí das novidades, ok? Tamo junto. Lembrando que o link tá aqui na descrição da loja parceira do canal, se vocês quiserem comprar algum jogo aí em preço bacana, ok? Tamo junto então, cara. Atualmente, como eu falei, né, atualmente, como eu falei, a Remed Studios tá produzindo aí o Project 7, que deve ser um jogo muito legal, a gente não sabe muita coisa dele, mas, assim, a Remed manja muito, né, e ela fez um dos jogos que eu mais gostei da minha vida, cara, que foi o Alan Wake. Isso exclusivo aí da Microsoft, que saiu lá na época do 360. Desde então, a gente não tem nada a respeito do Alan Wake e eu, sinceramente, não sei porquê. Cara, Alan Wake é um dos jogos mais adorados do 360, sabe? E eu, até agora, juro pra vocês que eu não sei o motivo deles não terem continuado a franquia, né? Saiu o American Nightmare depois, né, que foi meio que uma expansão. É, não foi assim, tipo, não agradou tanto como agradou o Alan Wake original, né, o jogo em si, mas foi bem legal também, eu curti o American Nightmare. E aí, nessa geração, né, o jogo que eles trouxeram foi o Quantum Break, que também foi relativamente bem aceito pela crítica, né, e eu, particularmente, adorei o Quantum Break, é um jogo super divertido, né, é bem focado na história, né, um jogo ali, single playerzão, você senta, joga na sua, você vê a história, né, também eles fizeram um bagulho mais ou menos, tipo, transitando entre gameplay e seriado, do que eu achei que foi muito legal, negócio que eu nunca tinha visto em um game. Assim, foi uma pegada super bacana, Quantum Break, mas eu não acho que chega aos pés do Alan Wake, sabe, do Quantum Break. Eu falei certo? Acho que eu falei, tipo, Quantum Break não chega aos pés do Alan Wake, né? Então, assim, em termos de próximo jogo, cara, entre Quantum Break 2 e Alan Wake 2, eu, particularmente, preferiria 10 vezes mais o Alan Wake 2. Então, essa notícia, assim, tipo, pá, bacana e tal, se for verdade, um Quantum Break 2, legal, show, só que eu preferiria Alan Wake, sinceramente, cara. Então, se isso for verdade, cara, esquece o Alan Wake 2 durante muito tempo. Então, pra mim, é uma notícia mais triste do que boa, sabe? Mas, de qualquer maneira, jogo novo, Quantum Break 2, seria muito bem-vindo também. É um jogo que, pra daqui uns anos ainda, né, não é, tipo, anunciar e lançar de maneira alguma. O jogo aí estaria em processo de pré-produção ainda, cara. É um negócio ainda que ia demorar muito, né, muito mesmo. E é isso, cara. O que vocês acham desse assunto? Comenta aí no campo dos comentários, em termos exclusivos, né, em termos da Remedy também. Vocês prefeririam mais um novo Quantum Break ou um novo Alan Wake? Deixa aqui no campo dos comentários pra eu saber, firmeza? Então, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. Tamo nóis sempre. Valeu e aquele abraço.